Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo de 2018 e hoje eu já trouxe uma resenha com dica de produto de cabelo pra fazer reposição de massa capilar em casa e eu sei que vocês amam. Hoje a resenha são de produtos de uma marca que eu não conhecia e eu fico muito feliz em ter a oportunidade de testar esses produtos pra vocês. A Boat U, vou falar Boat U que eu não sei falar inglês, é uma marca focada no universo feminino e eles possuem um diferencial que eu achei super legal. Eles possuem uma tecnologia de nanocápsulas que protegem os ativos dentro delas até o momento da aplicação. Como os óleos essenciais e os extratos vegetais oxidam facilmente, com essa encapsulação os ativos ficam estabilizados e protegidos. E eles garantem assim um resultado de dentro pra fora e muito mais rápido. Esses produtos não são testados em animais e eles possuem quatro linhas de tratamento, que são o Mais Loira, Mais Cachos, Mais Lisos e o Mais Fios, que é a resenha de hoje. Então hoje eu vou falar sobre essa linha Mais Fios da Boat U. Essa linha reconstrutora Mais Fios, ela tem a função de repor a massa capilar através das proteínas e dos óleos nutritivos. Possui queratina na composição, que reconstrói, repõe massa e dá força. Tem também extrato de tamarindo, que dá brilho, hidrata e protege do sol. Tem também a castanha do Brasil, que hidrata, nutre e dá brilho. Óleo de girassol, que acelera o crescimento do cabelo. Possui também óleo de abacate, que é antioxidante. E a proteína hidrolisada do trigo, que fortalece o cabelo. E por que fazer essa reposição de massa capilar? Nosso cabelo sofre por vários processos químicos e físicos, como secador, chapinha. Eu falo bastante disso aqui no meu canal, principalmente cabelos com química. Então a gente precisa fazer essa reposição de massa. E essa linha faz essa função maravilhosamente. Agora vocês vão conferir mais detalhes de cada produto e como fazer essa reposição de massa capilar. O shampoo reconstrutor Mais Fios vem nessa embalagem de 300ml, que é uma boa quantidade de produto. E a tampa é super prática de abrir. Ele é levemente perolado e possui um cheirinho bem suave e gostoso. Eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo e ele possui limpeza inteligente, que repõe proteínas e os óleos nutritivos. Ele faz bastante espuma e lava super bem, sem deixar o cabelo pesado. A máscara é branca e a textura dela é bem diferente. Parece que ela tem umas pelotinhas dentro dela. E ela é bem consistente. Ela vem em embalagem de 250g e você pode usá-la de duas formas. Pra uma hidratação rápida, express, é só você deixar agir por 3 minutos. E pra uma hidratação profunda, que é a que eu fiz, é só você deixar agir por 20 minutos. Ela vai dar um super efeito de hidratação do salão. E ela tem um cheirinho bem suave, igual o shampoo. E pra aplicar a máscara, eu dividi meu cabelo em duas partes e fui aplicando mecha por mecha, enluvando bem. Depois, pra garantir que o produto pegou todo no cabelo, eu penteei com uma escova, bem devagarzinho, né? Pra não quebrar os fios. E eu deixei o produto agir por 20 minutos e enxaguei bem. O Levin Reconstrutor é meu preferido da linha. É um líquido branquinho e vem nessa embalagem de 300ml, que é uma boa quantidade e vale super a pena. Tem o mesmo cheirinho do shampoo e da máscara. Ele possui termoprotetor e também protege contra os efeitos nocivos da piscina ou água do mar. E pra aplicar é muito fácil, pois vem com esse borrifador. Depois de lavar e hidratar o cabelo, é só retirar o excesso de água dos cios e aplicar o Levin no comprimento do cabelo em uma distância de 10cm aproximadamente. É só pentear para uniformizar o produto e pronto. Depois eu finalizei com secador e chapinha. Já tem um vídeo aqui no canal de como eu faço todo esse processo. Eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Bom, eu nem preciso dizer que o resultado é incrível, vocês já estão vendo. O cabelo fica muito brilhoso, macio. O fio fica mais encorpado. E essa linha dá um volume maravilhoso pro cabelo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir algum produto ou conhecer mais sobre a marca, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Então por hoje é só um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!